salve salve galerinha beleza tudo bem com vocês Marcelo Tec aqui na área mano chegando para trazer mais um vídeo para vocês de GTA online com as localizações diárias aí lembrando que a partir dessa semana mano comecei a trazer aí não só as localizações diárias que eu já vinha trazendo do baú do naufrágio né dos traficantes baú do naufrágio rambam agora eu acrescentei ainda os baús lá de Caio Périco mano nesse vídeo beleza lembrando que para você pegar esses de Caio Caio Périco você precisa ter o Cossatica para você poder fazer o golpe do Caio Périco na hora que você for fazer a preparação você vai lá e localiza esses baú beleza então é isso moçada vamos aqui já pela primeira localização aqui dos traficantes tá vamos fazer primeiro os três traficantes primeiro traficante mano ele tá aqui tá deixa eu mostrar aqui para vocês eu já tô aqui pertinho dele é aqui no lado Zancudo aqui nesse posto aqui eu indo para o Lago Zancudo aqui você vem daqui da cidade para cá você vai chegar aqui ó ele vai tá bem aqui ó tá um perto aqui de onde eu estou aqui ó esse aqui é o primeiro traficante ele tá aqui atrás desse posto tá você vem aqui ó olha aqui o posto aqui e aqui tá ele aqui do lado desse telefone às vezes quando você chega aqui mano toca aqui o telefone para você fazer um disco e mata beleza e aqui você vai vender seus produtos por enquanto eu não tenho nada aqui de produto porque eu troquei minhas sedes dos meus esquemas então por isso eu não tô tendo nada lembrando que para você vender para esse traficante você precisa ter os esquemas ativos e com produtos beleza então bora lá agora para o segundo traficante para a data de aqui hoje já deixa aquele like são simbora bora lá beleza galerinha já estamos chegando aqui próximo que é o local do segundo traficante vai tá aqui ó já apareceu ali no meu radar aqui no deserto de Gran Senhora ó você vir aqui ele vai tá aqui atrás dessa desse tipo não é meio estacionamento uma lojinha aqui ó ele vai tá aqui embaixo esse carinha que tá aqui para você chegar e vender seus produtos esse aqui tá pagando melhor a metafetamina e o local dele ó tá bem aqui no mar álamo né perto do Gran Senhora aqui ó o desenho de Gran Senhora desse lado a pista do trevo aqui você vai descer aqui ó vem aqui você vai estar encontrando ele aqui próximo também aqui dessa loja aqui a loja número um tá loja número um e chegando na loja número um você vem para cá você vai tá encontrando ele bem aqui dentro dessa casinha aqui que é esse carinha que tá ali esse gordinho que tá ali ó beleza então essa que é a segunda localização e bora lá agora para terceira localização para a data de hoje beleza tô gravando esse vídeo pela parte da manhã aqui do dia 11 de fevereiro Domingão Bora lá simbora para a terceira localização Belezura galerinha então chegando aqui já na terceira localização aqui na cordilheira de Sanchansk né que eu venho aqui a gente vai tá chegando vou entrar aqui ó já vou tá mostrando o mapa aquela coisa então não só as cartas do cara caindo ali ele vai tá aqui atrás dessa casa aqui tomar cuidado e quando às vezes chega aqui ali naquele local ele dá uma disputa de gangue tá então você tem que tomar cuidado não chega aqui esse aqui é o traficante o terceiro traficante aqui próximo ao Mar Alamo também mais um espaço próximo ao Mar Alamo tá pagando melhor na branquinha e a localização dele né Mar Alamo não né que se você não pacífico certo eu falei errado então você saindo de lá dessa localização você pode vir reto por aqui vem aqui e aqui você vai você tá encontrando aí o terceiro traficante para você tá vendendo aí seus produtos para ele beleza aqui é o terceiro traficante beleza então se essas localizações galera te ajuda aí diariamente deixa aquele likezão compartilha o vídeo para você tá fortalecendo Beleza e vamos lá agora para a localização da ganvan tá a ganvan também ela tá lá perto da segunda localização traficante se você quiser já fazer de lá para ir para direto para ganvan também dá né você ir lá comprar seu colete ou suas armas lembrando que essa semana nós temos aí a o canhão elétrico lá na ganvan Bora lá beleza galerinha já estamos chegando aqui ó como eu disse né que o rádio está aqui perto aqui de onde estava da segundo traficante Mar Alamo aqui desse lado e desse lado aqui é o Mar Alamo aí ele aqui esse chegando aqui no comecinho aqui toda dessa rua você vai encontrar que eu vou aqui ó tá ela tá ali do outro lado entrei na rua errada você passar por aqui também mas você entrar nessa outra rua que vai ficar mais fácil ver se você entrar naquela rua ali e a ganvan tá bem aqui desse lado você vai tá encontrando ela beleza vou tá abrindo o mapa mostrar que a localização um carequinha ali já tá esperando comentou a gente a gente vai mostrar as armas vou mostrar aquela localização e a ganvan tá bem aqui tá se você vier por aqui você vai encontrar aqui se você vai para ali também as armas que estão disponíveis essa semana são taco de sinuca metranca fuzil de batalha o canhão elétrico tá aqui disponível arma de choque revolver pesado escopeta de canudo e a pistola e metralhadora eles são os anos estão disponíveis aqui na ganvan até a próxima quinta-feira lembrando que toda quinta-feira as armas trocam tá elas mudam as armas toda quinta-feira e agora sem mais delongas já vamos lá para o baú do naufrágio para hoje também se embora beleza galerinha estamos chegando aqui ó esse aqui galera esse local do bolo do naufrágio de hoje vou aderecer na moto para explicar melhor para vocês eu já vou tá mostrando que a localização o que o local mais próximo de estrada que tem é aqui em elburgo heights só que ele não está aqui ele tá aqui nessa ilha tá tô aqui ó nessa ilha aqui em noceano pacífico aqui próximo a palomino highlights né que nessa ilha aqui a se eu abrir aqui o mapa chegar lá vou mostrar de novo a hora ele vai tá bem por aqui nessa região aqui vamos chegar por aqui você fica atento ao barulho do baú tá aqui ó já vi aqui ó o barco todo quebrado ó aqui ó ó o barco todo quebrado aí ó e o baú vai tá aqui ó submerso tá vai tá dentro da água ali ele ali ó tá vendo e aí você coleta ele aqui lembrando coletando sete você desbloqueia o traje da fronteira e a cada baú 25.000 doletas beleza então deixa o like galera tá beleza ó a localização certinha de novo aqui para vocês verem ó vem aqui ó vem no meio aqui desse trem aqui ó a moto onde ficou ficou longe beleza e agora galera vamos lá então para caio perico para fazer aí né é os quatro baú que tem lá simbora chegando aqui para fazer a averiguação né lembrando mais uma vez que você precisa ter o cor sática né e a missão aqui do caio perico você poder fazer isso para um determinado baú aqui você vai precisar daquele detector de metais tá se você não sabe como pegar só você pesquisar aqui no YouTube vai ter aí algum canal explicando como você pega o detector de metais beleza chegando aqui para você fazer a averiguação né do do prêmio do cassino do cassino não tudo aqui da praia você vai para as localizações agora aqui dentro tá tá mostrando aqui no mapa para vocês tá onde tá ó ó essa exclamação aqui é de da caixa enterrada são duas caixas enterrada e cada uma dela é cinquenta mil então é só você ir no local você vai tá achando ela tá então vamos primeiro aqui nessa primeira localização tá aqui quando você chega aqui tem uma moto bem aqui importante que você não seja pego né pelos guardas e tal para você conseguir chegar lá de boa então você vai desviando aí os caminhos para você chegar no local tá ó o primeiro primeiro ponto vai estar bem aqui tá você vai ter que vir por aqui se desviando de tudo até chegar aqui no local e bora lá então para mostrar para vocês onde é que tá o baú chegando aqui no local galera você vai procurar o baú aqui tá lembrando que se você tiver o detector de metal ali tá falando você clica com o botão de mira e ele vai aparecer tá se você não tiver você vai ter que ir e indo devagarzinho e procurando conforme você vai andando aqui dentro o detector de metal vai vibrando tá quanto mais ele vibrar mais perto você vai estar do local aqui ó achei aqui ó pronto tá bem aqui então localização dele vamos abrir aqui ó clica o mapa para a gente ver certinho ó bem aqui você vai estar encontrando esse aqui quando você coleta ele você ganha 25 mil tá aí ó vamos abrir aqui ele vai desenterrar primeiro abriu e esse aqui ele te dá dinheiro lá um pacotão de dinheiro 25 conto na caixa enterrada bora já para a segunda e a segunda cara vai tá aqui ó nessa região aqui tá eu vou pegar minha moto ali e vou para lá quando ele chegar lá a gente eu te mostra onde é que tá beleza bora lá mesmo esquema também eu consegui chegar aqui aqui tá a área e aí o que que você vai fazer você vai clicar com direito para ir marcando aqui o detector de metais mesmo vamos procurar aqui se você ir andando vai vendo para aqui para onde aumenta mais ó cabana pegando fogo aqui tá mais forte por aqui ó aqui ó bem no cantinho aqui ó no cantinho do muro tá desse muro que você vai encontrar ele aqui então você chegou ali eu acabo na pele no fogo tá ali ó você vem para cá no cantinho do muro aqui você vai tá encontrando ele aqui é só coletar mais 25 mil 50 mil já e agora vamos para os baú né que aqui essa aqui são as caixas enterrada tá e aqui nós temos aqui dentro também os baú beleza os baú galera ele fica escondido também tá em determinado local aqui da ilha tá e eu vou estar mostrando para vocês aí os locais onde eles estão também mas do mesmo esquema o baú tem um no chão tem na terra e outro na água beleza então lá ó o primeiro baú galera você vai ter que voltar aqui atrás porque ele vai estar localizado aqui nessa parte aqui ó tá tá vendo aqui ó esse essa beiradinha aqui do lago você vai chegar nessa região aqui mais ou menos por aqui você vai encontrar ele tá eu vim para cá ó vamos caçar ele aqui ele vai tá nessa ele aqui você procurar por aqui ó um barco quebrado aqui e aqui você já vai escutando o barulhinho tá aqui ele aqui ó tá bem aqui na areia esse aqui pelo menos não tava enterrado tá aqui ó esse aqui é o baú tá pena que eu não tenho lanterna para mostrar mas tá aqui tá fácil vocês verem aí o baú e esse aqui é moeda tá olha tá aqui aqui ó às vezes pode ser quando você chegar aqui a maré tem de alta não dá para você pegar tá olha peguei a moeda agora o segundo baú galera ele vai tá já submerso você vai ter que mergulhar para pegar ele tá então ele vai estar mais ou menos nessa outra região de cá opa também puxei o mapa aqui não veio mas mas por aqui assim tá nesse meio que dessa água aqui tá tem que assim você vem por aqui aqui também cuidado vai passando desviando para chegar ali eles estão pegar eu vou ir para lá quando chegar lá eu mostro para vocês onde é que ele tá também embora chegando aqui galera olha só aqui tem esse parol tá ó ali tem uns barco passando você também tem que tomar cuidado aqueles barco vendo aqui a ponte ali ó você vai vir por aqui por cima vai passar aqui com cuidado vai ter que descer aqui a gente vai subir que vai ser difícil galera mas você dá um jeitinho aí aí ou você deixar para pegar esses baú depois que você já fez é averiguou tá o que tem ali tá se você fazer o golpe aí você vem aqui vai nadar aqui ó nesse meio aqui no esgoto ali vai descer aqui vamos nadar por aqui vamos nadando nadando e chegou aqui já comecei a escutar o barulhinho dele ó ó tá escutando bem baixinho aqui ó achei eu passei aqui ele aqui ó eu não tinha visto ele ali ó e eu só apertar agora aqui ó coletar aí eu não tinha visto ele mano que tá escuro pronto coletamos os dois lá mais 25.000 prontinho galera então agora deixa eu só sair daqui da água tá vindo para o outro lado ainda beleza pena que eu vim aqui de dia de noite né amanhã vou tentar vir aqui de dia para ficar mais fácil para vocês enxergarem as localizações beleza então deixa o likezão tamo junto é nóis valeu fui